agora está fervendo mais uma hora aí o trem tá que nem cachorro come olha que coisa chique tá aí eu a tampa da panela que é o arroz a começar o arroz aqui se não vai queimar vai dar um pouquinho isto, vamos ver o que vai dar a coisa chique aberto um pouquinho para secar oita fumaça gostosa é muito fogo, vamos tirar um pouquinho desse fogo aqui cortar um pouquinho a lenha aqui só para acalmar um pouquinho vai dar a dor de barriga eita quem não reza não vai para o céu eita fica no ultimo, vamos tampar fica no ultimo ahhh 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 ahhh